Música Dona Zumira, está ouvindo bem? Estou bem. Que bacana, hein? Estou bem, graças a Deus. Está percebendo tudo mesmo? A doutora fala, pergunta a ela, doutora. Dona Zumira, deu para agora entender melhor o que a gente está falando? Estou entendendo. Que maravilha. Estou entendendo muito bem. É a primeira vez que a senhora está usando, né? É a primeira vez. Vai melhorar bastante a sua audição. Graças a Deus. No dia a dia, né? É isso aí. Para fazer parte agora da família, ouvir tudo, participar de todos os assuntos. É isso aí. Importante, né? A doutora acabou de botar o aparelho agora. Qual a orientação que a senhora dá? A orientação é para usar uma hora a cada dia, para o seu cérebro acostumar com essas novas informações. Depois de sete dias, pode usar o aparelho todos os dias e retirando à noite para dormir e na hora do banho. Ok? Ouviu, dona Zulira? A senhora agora tem que seguir a orientação da doutora. Diretinho à noite tem que retirar e retirar também na hora do banho. Tá bom? Parabéns, hein? No sábado, 18 de maio, o prefeito Washington Reis foi homenageado pelo Coral de Libras Andorinhas no Centro de Saúde Auditiva de Duque de Caxias, ao lado do secretário de Saúde, doutor José Carlos, do deputado federal Gutenberg Reis, do estadual Rosenberg Reis e do presidente da Câmara Municipal, vereador Sandro Lelis. O prefeito retornou no sábado seguinte, dia 25, e participou de um grande mutirão de entregas de 240 aparelhos auditivos. O prefeito, vários mutirões acontecendo simultaneamente neste sábado aqui em Duque de Caxias. Lá em Xerém, já no Hospital do Olho, agora aqui o senhor acabou de entregar 240 aparelhos auditivos e também agora vai estar ocorrendo várias cirurgias aqui no Hospital Mocinho do Carmo. Como é que o senhor consegue isso? E qual a importância desses mutirões para a cidade de Duque de Caxias? Primeiro, né, Jardane, temos que agradecer a Deus, porque não é uma tarefa fácil, mas Deus tem dado força e sabedoria, aberto as portas aí para a gente buscar recursos para nossos deputados. Então a gente fica muito feliz quando a gente vê um volume de atendimentos igual a esse lá na mamografia. Hoje, centenas de mulheres, ultrassom, todo... tratamento especializado para mulher. Aqui é audiologia, agora vamos para o Hospital do Olho, vamos no CER4. Antes vou passar aqui, é tudo perto, aqui no centro cirúrgico do Hospital Mocinho do Carmo, onde vamos fazer mais de 40 cirurgias hoje, hérnia, vesículas, enfim, todas na área eletivas. E esse ano vamos entregar à população a maternidade mais moderna do mundo, com equipamento de última geração e vamos inaugurar o Hospital do Câncer, aqui no Mocinho do Carmo, um grande espaço que nós estamos fazendo, preparando, para só fazer internação, cirurgia de câncer, quimioterapia, radioterapia, enfim, toda a infraestrutura no tratamento do câncer, que é uma doença que... uma maldição na vida das pessoas. E nós estamos aqui para combatê-la com muito afinco, com muita responsabilidade para curar o nosso povo, em nome de Jesus. O prefeito Caxias está se tornando a cidade da saúde, ao empenho de sua participação. Agora, com que recurso, prefeito? Como é que o senhor está conseguindo realizar tantas obras em todas as áreas, como disse aqui o deputado Gutenberg, em todas as áreas o senhor tem trabalho na saúde, na educação, no saneamento básico. Com que recurso, prefeito? Como é que o senhor consegue esse milagre, prefeito? Primeiro, o papai do céu, né? E segundo, a nossa relação política que nós construímos no longo da nossa trajetória. São quase 30 anos de vida pública, com muitos amigos, muita gente sempre ajudando. Eu vou na Câmara Federal, chego lá, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, meu amigo, está em casa, eu vou lá no almoço dele, eu vou no café da manhã, eu vou na janta, uma linha direta, um canal direto. Então, nós temos grandes relações com os ministros. Então, nós confiamos que os novos governos não têm sido fáceis, tanto o estadual quanto o federal, mas a gente é perseverante e sabe que o nosso trabalho é um trabalho diferenciado, reconhecido por todos e não vai faltar recursos e nós vamos continuar avançando e servindo de modelo para que outras cidades possam também pegar esse entusiasmo, se contagiar com esse espírito público, essa vontade de cumprir o papel como cristão, que é fazer para quem mais precisa, para cumprir a palavra de Deus. Quando a gente faz para os pequenininhos, a gente agrada o coração de Deus e Deus sempre protege a gente e não deixa faltar recursos. Desde sua inauguração, em agosto de 2018, o Centro de Saúde Auditiva do Hospital Doutor Moacido Carmo já atendeu mais de 2 mil pacientes diagnosticados com perda de audição. Esse mutirão é muito importante porque cerca de 10% da nossa população tem perda auditiva. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas que necessitam do aparelho auditivo. Então, mensalmente a gente realiza um mutirão, cerca de 240, 250 aparelhos são adaptados nesse mutirão. Esses pacientes já vieram em algum outro momento no serviço, fizeram o primeiro atendimento, passaram pelo otorrino, pela fonoaudióloga, fizeram os exames e foi diagnosticada a perda de audição, que nesses casos foram indicados o aparelho auditivo. Aí esses pacientes vêm e nós adaptamos esses aparelhos para que eles possam ouvir melhor. Existem graus de perda auditiva, então os pacientes com perda leve não são indicados ainda, nesse primeiro momento, adaptar diretamente o aparelho auditivo. Os pacientes que já têm perda moderada, eles já têm uma queda na discriminação e na compreensão das palavras. Então, a partir de perdas moderadas, a gente começa já a adaptação desses aparelhos. O quanto antes, o mais precocemente é o ideal de acontecer. Por isso que mesmo quando o paciente tem uma perda leve, a gente orienta, retorna daqui a seis meses, para a gente poder fazer uma nova audiometria e acompanhar esse processo se há uma queda, se há uma piora na audição do paciente. Agora, isso aí incide mais na juventude, nos jovens, na criança, ou não tem idade, ou a partir de determinada idade já começa essa preocupação da perda de audição, até mesmo da visão? É, não tem idade. Na verdade, assim, a gente tem uma população idosa muito grande, né, por conta da perda de audição com envelhecimento, que é a presbiacusia, e isso acontece num percentual muito grande de idosos. Então, a busca pelo aparelho auditivo nos idosos é muito grande, porém, a gente tem muitas crianças aqui adaptadas, que diagnosticamos cedo, algumas crianças que vieram de outros municípios com deficiência de atendimento lá e de adaptação de aparelho, e nós adaptamos aqui. Então, a gente atende aqui desde bebezinho até 100 anos de idade, tem uma variedade muito grande de pacientes. Queria uma pessoa perder a audição? Olha, são várias causas da perda de audição, são várias causas. Desde causas gestacionais da mãe no útero, diversas infecções uterinas, doenças da mãe, até mesmo o parto, algumas alterações no parto podem causar perda de audição, infecções na criança, a criança pode ter meningite, ela pode ter cachumba, sarampo, diversos problemas de saúde ao longo da vida podem gerar perda de audição. Então, desde o útero até a idade adulta e os idosos também, várias coisas, vários fatores podem causar perda de audição. Em que momento que os pais, a mãe, o responsável, deve procurar aqui o centro auditivo? Em que momento? Quando ela percebeu alguma coisa, como é que acontece aí? Então, toda criança, na verdade, ela tem que fazer um diagnóstico em algum momento. Os bebês, eles devem fazer o teste da orelhinha, né? Isso já é um protocolo nacional. Todo bebê, ao nascer, tem que fazer não só o teste do pezinho, mas também o teste da orelhinha e o da linguinha também é importante, do fundo de olho. São quatro testes importantes quando o bebê nasce. Dentre eles, o teste da orelhinha, para diagnosticar se existe alguma alteração inicial nessa audição. Se for diagnosticado alguma alteração inicial, a gente tem que começar esse diagnóstico o quanto antes. Então, todo bebê, ao nascer, tem que fazer o teste da orelhinha e fazer outros exames, caso dê alguma alteração, para que ele possa vir buscar o nosso serviço, para a gente poder investigar melhor e adaptar esse aparelho, se for o caso. Hoje, Cacias, é o maior programa de saúde auditiva do Brasil. Somos nós. A importância da terapia fonoaudiológica para pessoas com deficiência auditiva é fundamental, porque nós somos o produto final de todo esse aparato, né? De ampla complexidade do hospital. O Hospital Moacir do Carmo, atualmente, aqui em Caxias, ele é referência para o Estado, porque ele recebe as pessoas, essas pessoas são triadas pelo serviço social, passam pelos médicos, otorrinos, vão fazer avaliação audiológica e, uma vez detectando a necessidade de usar a prótese, elas recebem essa prótese também. E vai além. Além de receber a prótese, essas pessoas não podem apenas receber o aparelho e irem para casa, porque a prótese, ela vai cumprir o papel dela, que é amplificar o som, né? Ela funciona como um grande amplificador. Só que ela não vai amplificar só o som da voz, ela vai amplificar o som do ambiente, inclusive ruídos. Então, aquela pessoa fica exposta a uma demanda auditiva, sonora, gigante. O som chega todo amplificado. Então, é na terapia que a gente vai fazer a adaptação desse aparelho. A gente vai mostrar para a criança, para o adolescente ou para o adulto, que existe som e existe silêncio. Existe a duração do som. O som pode ser longo ou ele pode ser breve, curto. E existe também a intensidade, que seria a altura do som, o volume. Ele pode ser alto ou ele pode ser baixo. Depois que a gente trabalha essas questões com essas ferramentas, aí a criança está apta a receber os fonemas da língua portuguesa. E aí nós vamos lançar todos os fonemas para oralizar essa pessoa. Então, não existe aquela história de que a criança que tem deficiência auditiva não pode falar. Ela pode falar, ela tem todo o aparelho fonatório ok e ela não fala porque, às vezes, não tem uma estrutura. E aqui, no Moacir do Carmo, a gente está tendo essa estrutura. Então, está sendo muito bom para a gente trabalhar, porque os equipamentos são muito bons, o acolhimento é muito bom e nós vemos do início, desde o diagnóstico, até o produto final, que é a terapia. Isso melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas. Normalmente, o adulto começa a perder a discriminação sonora, principalmente nos agudos. Então, ele começa a falar usando os fonemas mais surdos do que os sonoros. E isso também pode ser trabalhado, sem contar que ele passa pelo mesmo processo. Você imagina, com a prótese, eu tenho uma alta tecnologia que vai ajudar a amplificar o som. Mas ela não vai devolver a minha audição, ela vai me auxiliar. Então, imagina, o adulto coloca o aparelho, ele ouvia e, de repente, ele vai ouvir todos os sons de uma vez só. Ele precisa entender, na verdade, ele precisa aprender a ouvir com o aparelho. Essa é a grande estrutura, aprender a ouvir com o aparelho sem se irritar. E entender essas nuances com a prótese, porque não é uma audição fisiológica natural. Ele perdeu e ele está tendo uma amplificação com o aparelho. Dona Vera, ainda há pouco você não está ouvindo nada, né? E agora botou o aparelho agora. Está ouvindo? Está ouvindo melhor do que a outra. A senhora está sendo bem tratada aqui? Está bem tratada, obrigado, senhora. Eu queria agradecer esse trabalho maravilhoso, esse trabalho que esse homem faz aqui em Caxias, que eu fiquei deslumbrado pela primeira vez que eu vim aqui nesse lugar, em Caxias, para fazer essa parede. Porque eu não tinha essa parede, eu não posso contar essa parede. Mas eu fiquei satisfeito do tratamento desse povo, dessa mulher maravilhosa, desse povo maravilhoso que está aqui, que me atenderam. E hoje eu vejo esse trabalho, que a saúde é para todos e é de todos. E aqui não tem fronteira. Não é porque eu sou de Nova Iguaçu, outro que é de São João, outro é de Caxias, outro é de Bagé. Não tem direito a esse trabalho aqui, não. Esse trabalho aqui é para todos. E eu fiquei emocionado de chegar aqui e ser tratado como fui tratado, respeitado como fui respeitado. Eu fiquei alegre, eu fiquei emocionado, estou emocionado. Eles podem vir direto aqui no centro auditivo ou tem que passar para uma triagem em outro local para depois chegar aqui, já podem vir direto para cá? Não, não. Então, isso que é a parte brilhante do projeto, daqui do Hospital Moacir do Carmo. A gente está vendo acontecer da triagem feita aqui até o produto final. Então, a pessoa vem, estou desconfiada, meu filho está me perguntando toda hora, eu chamo, ele não me responde. Ou então, eu tenho um vozinho, um paizinho que não está escutando direito, eu posso trazê-lo para cá para o hospital, ele vai ser recebido pelo serviço social, vai fazer uma ficha e aí sim, ele vai passar pelo otorrino, vai passar pela avaliação audiológica e vai ser detectada ou não a necessidade de uma prótese. Então, quem tiver com dificuldade auditiva, pode vir para cá, que vai ser acolhido, vai ser recebido.